Música Roscoe Lee Johnson, pegue as suas coisas, vai mudar. Fica de olho aberto essa noite, hein? Te cuido. Fica de olho aberto. Fique de olho aberto. Fique de olho aberto. Fique de olho aberto. É o golpe da meia-noite, escutem-se. Superdose, é você. Vamos. Ei, deixa um pouquinho para mim.